Olá, nossa equipe já está aqui no Palácio do Planalto para acompanhar a cerimônia que celebra a marca de 5 milhões de microempreendedores individuais alcançada neste mês em todo o país. Essa é a movimentação aqui na sede do Poder Executivo Federal, onde são feitos os últimos preparativos para a solenidade. O programa Microempreendedor Individual atende a pequenos empreendedores que têm faturamento de até 60 mil reais por ano, de forma simplificada, permitindo a formalização desses trabalhadores e o acesso a benefícios trabalhistas, como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Quase 500 atividades e profissões são contempladas no programa, que foi criado em 2009 e que neste mês alcança, portanto, a marca de 5 milhões de microempreendedores individuais de Brasília a João Pedro Neto.